E aí galera, bem-vindos a mais um Acorda Brasil, como sempre, de dentro do carro. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente sobre dois assuntos, enquanto você visualiza aqui essa avenida da cidade de Calgary, no Canadá. Minha esposa tem uma expressão super engraçada que ela herdou da mãe dela, que é mais ou menos assim, como Deus fez macaco. E parece até curioso, mas eu vou explicar para vocês em que contexto, porque ela fala isso. Quando alguma coisa está errada, quando alguma coisa está bagunçada, quando alguma coisa está largada, que sabe assim, feito num abandono, na esculhambação, ela usa essa expressão, como Deus fez macaco. E aí, pensando nisso, cara, eu recebi esses vídeos essa semana, alguém me mandou, e eu pensando nessa expressão que a minha mulher usa, se encaixa perfeitamente nisso. O primeiro vídeo é esse, dessa jovem senhora, que por sinal também na cidade de São Luís, cidade natal da minha esposa, ela tem um filho na porta da maternidade, que encontra-se com os portões fechados. Gente, que coisa triste. Eu fiquei, sabe assim, eu chorei quando eu vi essas imagens. E até agora mesmo, pensando nelas, eu fico assim, sabe, porque o coração dói, cara. Me parte o coração. Por quê? Porque, no Brasil, nós temos um imposto, que é o imposto mais abrangente de todos os impostos, tem muitos de imposto. Mas nós temos no Brasil o ICMS, que é de 17% cobrado em cima de qualquer produto que você compra, desde o leite até um automóvel. Então, e é escondido. É algo que é feito de maneira que as pessoas não tenham uma consciência muito clara sobre isso. Aqui no Canadá, nós temos também esse mesmo imposto, chama-se outro nome, mas é a mesma coisa, imposto sobre o consumo, mas ele é apenas de 5% e não incide sobre gêneros alimentícios, como arroz, feijão, enfim, qualquer gênero alimentício de primeira necessidade. Além desse imposto de 5% sobre o consumo, nós temos imposto de renda na fonte também, mas que também não atinja todas as faixas salariais. Tem gente que ganha uma faixa muito baixa, que não paga, tem gente que trabalha por fora, que também não paga, mas o imposto sobre o consumo, esse é abrangente para todos. E com 5% que nós temos aqui, nós temos essa qualidade de hospital. Veja, essas imagens foram feitas quando a minha esposa teve o nosso filho agora recentemente, há um mês e meio atrás. Hospital público. Nós não pagamos um centavo, apenas esses 5% sobre o consumo de novo, que não é sobre todos os produtos alimentícios. Isso é absurdo, gente. Como é que com 5% aqui no Canadá se consegue fazer esse tipo de serviço e com o Brasil cobrando 17%? Não se consegue fazer. Fora esses 17% do Brasil, nós temos ainda IOF, que não tem aqui, nós temos IPVA, que não tem aqui no Canadá, nós temos IPI no Brasil, que aqui não tem no Canadá, nós temos uma série de outros tributos que aqui não tem. Então, existe algo realmente muito escandaloso acontecendo no nosso país. Porque com 17% daria para fazer tudo o que o Canadá faz com apenas 5% que ainda sobrava. Agora, é um absurdo. A outra imagem que eu quero compartilhar com vocês rapidamente é esse jovem rapaz que foi agredido brutalmente por policiais. E eu fico indignado quando eu vejo uma polícia agindo como um bandido. Porque o que esse policial fez com esse rapaz é crime. Isso é previsto na legislação. Chama-se lesão corporal. É crime, inclusive, que pode dar cadeia, pode dar prisão para o que comete esse crime. E os outros policiais que viram com esse camarada, esse colega deles agindo dessa forma, o que eles deveriam fazer era impedir que esse policial, esse mau policial, cometesse esse crime. E se ele continuasse cometendo esse crime, prendesse esse mau policial. porque o que ele fez é crime. Não se faz isso com uma pessoa que está parada apenas querendo ver o seu filho, apenas argumentando com a sua companheira. É lamentável, é extremamente lamentável que esse tipo de situação ainda ocorra no Brasil e a polícia brasileira haja de uma forma que é revoltante. Bateram nesse rapaz até o ponto dele cair no chão desacordado. Lamentável. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe. Lança essa hashtag aí, como Deus fez macaco. Se você quiser compartilhar qualquer coisa que você vê que está fora do lugar, que está esculhambado, que está largado, que está feito nas coxas, como se diz, faça isso. Lança essa hashtag, como Deus fez macaco. E vamos começar a botar para fora essa esculhambação cada vez maior que o Brasil está atravessando. Abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!